Música 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 Hello friends, how are you? I am your host Simran. Friends, I am happy again to welcome you to your Youtube channel, Business Zone. Obrigado por assistir O que é isso? Yes, sir. O que é isso? Você tem todas as pessoas que são indigentes. Sim. Já é uma coisa que você tem que ver com as pessoas que são. Então, a gente tem que falar sobre o top, se você tem que falar sobre a starting range? Sim, a gente tem que ver com as pessoas. Em uma das coisas, até o tempo, você tem uma das que as pessoas que estão fazendo. E todos os atos, você tem que falar sobre o top, E aí como o senhor começou a começar de 1.50 para ir para a sua carreira. Então, você pode visitar a sua carreira, e, se você precisa dessa carreira. Então, o que vocês têm visto é através da sua carreira. Então, você pode visitar a sua carreira e visitar mais um pouco tempo. Sim, vamos começar com a primeira. Esse é uma chamada de corpície de corpície. Você vai encontrar uma corpície de corpície de corpície. Sim, essa é a corpície. Aqui tem um corpície de corpície. Sim. Então, vamos ver aqui. Vou ver a primeira parte para todos os produtos de cima. Vou usar a parte pela camada. Vou ter uma corta de pisto diferentado. Vou ter uma camada para fazer uma camada. Eu adoro, adoro você pode ver a coragem de outro. Você sabe que tanto o coragem de um tamanho? Deu milharem de 600 dólares. Esse coragem fica em esse, o padrão de uma palestra. Então vamos mostrar a disfazenda do drum e a variety. Aqui tem uma coisa, um exemplo. Aqui tem uma peça. Esse é a peça. Esse aqui também tem uma coragem de você. Sim. Então você vê mais um outro color? Sim, vamos lá. Isso é um coragem de você. Isso é um coragem de você. Isso e um coragem de você. Isso é um coragem de você. Então você deve ter um coragem de você. Arrangeas estão começando. $600 estão começando, mas todos os artigos são diferentes prises. Agora vamos mostrar as top. Essa também é a crop top. Sim, você também vai ter colorado. Olha, você também vai ter natal. Você também vai ter natal. E esse é o design. Você também vai ter dois colorados. Sim. Esse é o colorado. Sim, então você vai ter colorado. Sim. Olha, você tem minha top da flor? Sechamos na nex esse. Isso é uma placa de 90, esse aqui tudo pode ser e aí. Então você tem sorte de colorado. Se dos held Andreasos é a palestra da flor? Assim mesmo. A prévia já era chamado para 97色 turned para werse. Não vou ter um maior jeito de vergonha a flor. Eu estou gastando qualquer librarian. Então vocêyddaria de coragem com a frente, Deixa me pegar outras cores. Citige color. Olha a santaRadio. Ah, está aqui pelou melhor? Então está? Estar 4 cores em dealt com depósito, 営. O que é isso? Aqui é um chute. Esse daqui também vai ter uma coragem. Ok, então esteja em um shirt. Está em cheque e você vai ter uma coragem. Os colores de todos os vídeos de designs. Qualquer artículo você quer. Então vocês possam ver os colores. Então o colores de você vai ter com o que está na primeira hora? Sim. Então, vamos lá. o que você quer dizer, é ação de sombra. 4 cores. Sim. Vamos mostrar o próximo vídeo. É um crop top. É um belo. É um belo. Então, esse é um belo. É um belo. É um belo. E o próximo vídeo. É um belo. É um elo que você vai colar. Ok. Você precisa de sombra. Ai você pode usar o rezu. É um belo que você pode usar esse resumo. É um belo. É um belo. Sim. É um belo. É um belo. É um belo. Então, exemplo, enro. Então, vamos lá, vamos lá. É uma camada de croc. É um froc. É um froc. É uma camada de longa e longa e longa. É uma camada de frac. Tem uma camada de embroidery. É um camada de embroidery. Sim. Você também tem um color. Sim. Você também tem um color. Então, você também tem um color que você vai ter muito bonito. Olha a camada de pele. Olha a camada de pele. E aí Então você vai encontrar todas as as répuções Eu vou mostrar algumas delas Então eu vou mostrar aqui Então, a parte de corno Este é o seu colete E aí O que você vai encontrar com essa coa no coaia Eu vou encontrar aqui Muito bom Então eu vou mostrar aqui O seu colete Vamos encontrar aqui O que você pode encontrar Você pode encontrar também Então, eu vou mostrar duas cores que eu vou mostrar na descrição do vídeo. Então, eu vou mostrar duas cores que eu vou mostrar na descrição do vídeo. Agora, vocês vão visitar a shop. Eu vou mostrar o nosso próximo design. Esse é um design de jacket. Esse é um design de shrug. E esse é um frock. Esse também é um color. Então, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Se inscreva no canal. Então, vamos fazer um desenho com a coragem. Agora, esse daqui é o nosso próximo design. Aqui é o outro lado. Aqui é o outro lado. Aqui é um vermelho. Tem que vermelho de algo. Aqui é o outro lado. Como que vai ser? Aqui é o outro lado. Aqui é o outro lado. Aqui tem o outro lado. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você vai encontrar todas as cores. Você vai encontrar o seu player. Você pode ver. Você vai encontrar o seu design. Sim. Você vai encontrar as cores. Então, o que vai encontrar com ele? Você vai encontrar as cores? E aí Nesse O que você tem de usar as lestas? 4-Sided E aí Nesse 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 Você pode ver, pessoal, o que pode fazer para fazer? Você pode ver, pessoal, você pode ver. Eu vou mostrar aqui. Você pode ver como um estresse, opa? Eu vou mostrar aqui. And você pode ver. E aí, o que quer fazer? E aí, vamos lá. o que é? Sim, veja. Aqui vai ter uma parte de estrape de design e ele vai ser pintado. Essa parte também está a parte de estrape. Essa parte é a parte de estrape. Essa parte é a parte de estrape. Então, ela vai ter a parte de estrape. Sim. Agora, vamos mostrar a parte de estrape. Vamos ver a parte de estrape. Vamos mostrar o que as coisas são? Sim. Vamos ver com as coisas. Vamos ver com as coisas também. Sim. Bem, vamos mostrar o que a gente vai fazer. Então, vamos ver o que vamos mostrar. Então, vamos lá, vamos lá. Sim. Isto com a panfila? Sim, isto com a panfila. Sim. Vamos ver. Prontos. o que é isso? sim, com essa dupatta sim, com essa dupatta ok, essa dupatta tem uma dupatta, está tudo set, não? sim, sim, essa dupatta esse dupatta esse é um furoc é um furoc olha aqui, é um furoc agora vamos ver aqui a EDM a pássida é um furoc vamos ver temos que ver com essa dupatta pois é o que é? o que é? ou que é? vai ter que ver o que é? Agora vamos mostrar o próximo design. Aqui é full brown. Ok, aqui é um gown. Olha aqui. Não tem que ser como este. Não tem que ser como este. Olha aqui. Não tem que ser como este. Então, vamos mostrar aqui. Vamos ver 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 aqui. E vocês vão ver aqui. E você vai ver aqui. Então, esse foi o nosso último artigo. E espero que você goste de gostar de vocês. Se você gostar de meu canal, não esqueça de não esquecer 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 de não esquecer. tchau. Tchau.